E aí, meus amigos? Público fiel é outra coisa. Todo dia vocês estão aqui, sempre me acompanhando e vão pra mais um bate-papo. Meus amigos, infelizmente, digo a vocês, os militares, a grande maioria, esses generais, todo dia traem Bolsonaro. Esses cabras, o comando maluco aí, se um dia assumir o poder, Deus me livre, ia ser um problema talvez pior do que a gente tá vivendo. Você vai acompanhar aqui comigo mais uma grandecíssima traição que foi feita ao nosso presidente da república. Meu Deus do céu. Pois bem, também nós vamos tratar aqui de uma trégua, pelo menos é uma teoria que eu tenho aqui, que tá havendo uma trégua entre o Partido Comunista Chinês e o Foro de São Paulo e você vai acompanhar porque é de sua importância. Mas antes eu quero pedir duas coisas a você. Presta atenção, boy, você vai daqui a pouco cutucar o link que eu vou deixar aí embaixo do canal do Ravox Brasil. É um forte guerreiro da direita, bolsonarista. O canal dele é grande, só que depois que ele sofreu aquela busca e apreensão na casa dele por conta dos inquéritos antidemocráticos, ele teve que passar aí 15 dias sem gravar, até conseguir comprar o computador, reconfigurar, fazer tudo aquilo. E o engajamento dele caiu no canal. Então faz essa força, boy. Cutuca o link, vai lá, se inscreve no canal dele, começa a assistir, que é um cara incrível. Tem um conteúdo maravilhoso, eu tô referendando o conteúdo dele aí pra passar pra vocês. Por favor, vá lá e se inscreva no canal dele. Pois bem, meus amigos, também eu quero que vocês ajudem o professor Olavo de Carvalho a atingir um milhão de inscritos no canal. Então o link vai ficar aqui debaixo da descrição. Falta pouquinho, falta vinte e poucos mil. Não é possível que vocês não consigam me ajudar nisso aí. Vamos ajudar o nosso digníssimo mestre professor Olavo de Carvalho. Por bem, vamos começar. O som ainda tá meio coisado porque eu tô sem microfone. Eu tenho que pegar o microfone hoje lá no texto. Eu esqueci, meu povo, eu esqueci. Por bem, vamos lá, meu povo. Antes de entrarmos no assunto, na pauta mesmo do dia, bem na vísceras da política, quero lembrar vocês, lembra que eu falei pra vocês aqui, a respeito de uma campanha que o TSE vai iniciar contra as fake news? Pois então, isso por si só já é muito grave. Dia 1º de agosto, o ministro do TSE, o presidente, o TSE, o ministro Barroso, ministro não, que eu não vou nem chamar de ministro, Barroso, Barrosinho. Barroso resolveu fazer mais uma porcariada, mas dá mais uma barrada. Quem ele convidou pra ser, pra estrelar, pra ser o garoto propaganda? O mamiludo, o garanhudo, o cancão de fogo, Átila e a Marinho. Bom, é de cair os mamilos. Não é possível. O maior propagador de fake news, agora, segundo ele, vai qualificar a campanha publicitária contra fake news. Mas, sinceramente, isso é inadmissível. Ele já vai fazer uma live com o Felipe Neto. E você que é pai e mãe, você que é avô e avó, aqui vai um grande conselho, espero que você ouça. Não deixe seu neto, não deixe sua neta, seu filho e sua filha, assistirem canal de Felipe Neto e Lucas Neto. Esses cabras aí estão acabando com a geração vindoura. São verdadeiros vírus socialistas que colocam aí conteúdo esquerdista dentro da cabeça dos jovens. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Ele também... Isso aqui, mas isso aqui tudo bem. Ele querer conversar com Átila, com o Felipe Neto, meu amigo, essa é a garantia máxima da liberdade de expressão. Da liberdade, da liberdade, da democracia. Você pode fazer a besteira que você quiser. Cada um acaba com a vida, com a carreira, do jeito que achar melhor. Não tem problema nenhum. Mas não fique cerceio da direita. Pois bem, agora vamos falar um negócio aqui, rapidinho também, sobre um ministro do STF, o Gilmar Mendes, o nosso Bocudo, né? Os lábios, o Beiçudo. O que é que o nosso Beiçudozinho falou? Veja só. Ele acusou mais uma vez a presidência da República, Jair Messias, Bolsonaro. O que é que ele disse? Que o STF, sim, impediu que o presidente Bolsonaro cometesse um verdadeiro genó, vocês sabem, círio. Perdão, ratomilhou, porque aqui é muito cico. Pois bem, por que ele disse isso? Porque ele disse que, na verdade, eles impediram a campanha publicitária do O Brasil Não Pode Parar, que foi lançada pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles impediram essa propaganda e afundaram, foi o país, dentro do desemprego total. Pois bem, disseram que impediram. E também, outra atitude, segundo ele, que impediu o genó, né? Vocês sabem, círio. Foi o fato de tirarem os poderes de Bolsonaro pra gerir o país e passarem aos prefeitos e governadores. Engraçado, seu Beiçudo malpirente, safado, sem vergonha. Seu Beiçudo lascado. Seu Baitoula. Preste bem atenção aqui. Então, por que que o TCU tá frescando agora e cobrando que Bolsonaro só utilizou 6,8% do dinheiro que era destinado ao combate do vírus chinês? Se Bolsonaro não tinha poder, se o animal, esse animal acabou de confessar aqui que o presidente não tinha mais gestão sobre nada. Quem tinha? Eram os prefeitos e governadores que no início começaram a gastar feito louco. Tudo parece que tá lá nas cabeceiras. Parece que tá nas cabeceiras. Esses mamilocratas aqui, quando viram, começou a dispensa de licitação, corrupção, fraude, fuleiragem, a fuleiragem toda, meu amigo. Quando a polícia começou a dar em cima, simplesmente eles pararam de comprar. Porque o interesse não era ajudar a nação nem salvar vidas. Encher o bolso de dinheiro, meus amigos. É isso que tá acontecendo. Mas agora o Covidão vai dar jeito. Não se preocupe não que o negócio... Perdão. O negócio agora vai andar. Ai, vai, vai, vai mesmo. Então por que o terceiro tá cobrando isso aqui do presidente da república? Vai cobrar dos meninos... Como é? Desse de gamada aí desse... Do governador, dos prefeitos. Deixa o presidente em paz, boy. Tá ficando doido, magia. Pois bem, vamos lá. Agora nós vamos entrar no assunto Mourão. É o seguinte. Mourão acordou, né? De boa. Tomou o cafezinho da manhã e pensou um pouco. General Mourão, vice-presidente da república. Como eu posso fazer pra irritar a base, acabar com o Brasil e desrespeitar o presidente da república? Já sei, boy. Vou contratar... Eugênio Picelli Vieira Mota. Um outro militar, um outro general que foi demitido por Jair Bolsonaro por ter feito uma verdadeira loucura. O que é que esse boy fez? Ele era o chefe de fiscalização dos produtos controlados do exército. Ah, munição, esse negócio tudo, né? As armas, tudo direitinho. Aí ele pegou e soltou três portarias, dizendo o seguinte. Não, boy. É o seguinte. Inclusive o seu André Mendonça tentou fazer isso agora e foi revogado a portaria também. Implementar um sistema de chipagem que permitia a identificação por radiofrequência, bem como por satélite. De quê? Das armas militares. Isso é uma verdadeira loucura. Isso aqui, meu amigo, nas mãos erradas, isso aqui permite... Acaba com o exército. Acaba com as forças militares, não apenas com o exército, mas com as forças policiais militares também, a PM. Isso aqui é uma verdadeira loucura. Então o que é que o presidente já fez? Ele olhou e falou, rapaz, que conversa véia doida essa? De onde surgiu isso? Sabe de onde surgiu? O Ministério Público estava investigando a morte de Marielle, né? Do PSOL. Do PSOL. Aí o Ministério Público falou, se rapaz, era bom, sabe o quê? Se a arma fosse rastreada. Aí recomendou lá. E esse bonitão aí, o chefe de fiscalização, o Elginho em Vira Mota, simplesmente pegou e desceu essas portarias. Bolsonaro falou assim, negate comigo não, violão. Tá ficando doido, baitolo. Negate. Chame, vem cá. Tá revogada as três portarias aqui e você tá na rua. Seu baitolo, mostra aqui sua apacarra do atentar o... Vai atentar o cão com oração. Atentar o cão com reza, meu amigo. Sai daqui. E bota ele pra fora. Mourão simplesmente virou, mamilocraticamente, do jeito que só ele sabe fazer. Falou, rapaz, o seguinte, já que o presidente demitiu o general aí, eu vou trazer ele de volta. Venha, venha cá. Imagina, venha, venha. Cheio do óleo. Só no óleo, da cintura pra cima. O mamilinho pegou e recontratou o cabra. Passei aqui, deixa eu ver qual é o cargo do animal. Agora ele vai ser chefe da comunicação social, chefe da comunicação social da vice-presidência da república. O estrago tá feito, meus amigos. O estrago realmente tá feito. E eu não sei nem se tem como desfazer essa loucura, mas isso é mais uma demonstração da insatisfação, da inveja que boa parte, grande parte dos militares, principalmente este morão. E este morão, isto é uma falsione, boy. Isto é uma louca. Isto quer ser presidente, eu tô dizendo mesmo. Macho, eu tô dizendo que loucura é essa. Também eu tô aqui fora, fora do estúdio, tá? Que tá em construção, ainda tá em construção. Tive pequeno contratempo. E por isso vocês vão escutar os patinhos cantando, cachorrinho latindo. Pois bem. Mas vamos lá, outro assunto muito importante aqui. Eu venho dizendo a vocês, sempre, vocês sabem, né? O Foro de São Paulo é uma frente comunista, dominação da América Latina. O PSC, o Partido Comunista Chinês, é uma frente já comunista de dominação em nível global, aquele negócio todo, enfim. E eles estavam duelando aqui pelo Brasil, tá? Mas eu já, alguns vídeos atrás, eu trouxe pra vocês e disse, vocês vão ver Lula e Moro apertando as mãos. Eu já disse isso a vocês. Por quê? Segundo algum, de acordo com alguns fatos e factóides aqui, nos permite, pelo menos a mim permite, minha humilde opinião, ver uma trégua, o sinalizar de uma trégua entre o Partido Comunista Chinês e o Foro de São Paulo. E isso você vai ver mais esse fato aqui agora. Veja bem. O Gilmar Mendes, né? Que foi indicado por Fernando Henrique, Cardoso ligado visceralmente ao Foro de São Paulo, é consabido, né? Ele pegou e disse assim, rapaz, é o seguinte, assim que Moro, que voltar do recesso, eu vou pautar as suspeições de Moro. Vou botar aqui, se ele for condenado, vai em cana. Pois bem, pois bem. Depois disso, ele disse, deu uma entrevista dizendo, Bolsonaro fez duas coisas certas desse governo, sem dúvida alguma. As duas coisas certas foram, a primeira, tirar, convocar o Sérgio Moro pra deixar de ser juiz na Lava Jato e trazê-lo pra dentro do Ministério. Então ele retirou, em tese, fez o, como é o nome, o Sérgio Moro deixar de atuar na Lava Jato e se tornou ministro. E a segunda coisa certa foi, segundo o Bocuda aí, oh meu Deus do céu, tanta beleza, senhor, como é que um homem pode ser tão bonito e eu não? Oh pai, mas tudo bem, senhor, meu Deus. Enfim, a segunda coisa foi, ele disse que, a demissão de Sérgio Moro, ter forçado o Sérgio Moro a se demitir. Pois bem. Mas no dia de hoje, você vê a aproximação, e você sabe que Moro é ligado, na minha opinião, na minha visão, visceralmente a partir do Comunista Chinês, tanto que fala, mandaram, tanto que já citou aí, líderes chineses, frases pensadores chineses, já deu entrevista pra China, o Global Network, China Network, não sei o que, é um canal da China, deu em 2018, uma entrevista sobre a prisão de Lula, já foi na China, tava fazendo tratados internacionais de cooperação com a China, enfim, meus amigos, enfim. Então, agora, no dia de hoje, Gilmar Mendes diz assim, lá atrás, lembra? Lá atrás ele disse que ia voltar, de imediato, quando voltasse da recesso, depois ele criticou, Moro dizendo que Bolsonaro tirou ele de juiz, e depois fez esse demite como ministro, isso era do Peru, mas no dia de hoje ele disse que, agora não, ele não tem nem previsão, não sabe nem pra que lado vai, não tem a menor possibilidade, de ter previsão de quando vai colocar a suspeição de Sérgio Moro em pauta pra ser julgada no STF, principalmente sobre o caso da condenação do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva sobre o triplex. Por que? Isso, meus amigos, em minha humilde opinião, é uma trégua que está havendo entre Foro de São Paulo, Partido de Comércio Chinês, pra poder desgastar o governo e se preparar pras próximas eleições, onde possivelmente a esquerda, o PT e o PSOL vão apoiar Ciro Gomes à presidência da República, ou seja, aí será uma união completa. Mas o nosso presidente será reeleito e ficará com a sua dinarquia em todo Brasil, meus amigos, isso aqui vai durar muito noção da conservadora. Que Deus permita, meus amigos, meus amigos, que isso aí seja perém por séculos, e a esquerda nunca mais volte ao poder, porque se voltar, nós estamos acabados, meus amigos. Eles não vão errar uma segunda vez, vocês podem ter certeza absoluta disso, eles vão descalar, muito provavelmente prender e quem sabe algo mais. Pois bem, pra gente já encerrando aqui, olha só, Maia, a bola de gordura, o bichão comendo lá, resolveu dar uma entrevista, comendo os hambúrgueres, sanduíche, bebendo refrigerante, sintupindo as artérias, quase pra espocar o bicho. O que é que ele disse? Não, Maia, é o seguinte, é muito grave em uma entrevista, se não me engano, foi para a, eu acho que não foi na revista, não, não foi na Oeste, não, depois eu vejo aqui, foi na Globo, acho que foi na Globo, no G1, disse o seguinte, existe um movimento muito perigoso, quase criminoso, quase não, criminoso, pra calar o Congresso e o STF, e olhe, Maia, tira a mão do dos bolsos e bota na consciência. Isso é uma loucura, ele acha que isso aqui é do Peru, é maravilhoso, olha o que ele fala, que a liberdade de expressão não é absoluta, ela é, ela pode, aliás, ela é limitada quando você utiliza sua opinião, quando você utiliza suas palavras para criticar, para ferir instituições democráticas como o Congresso Nacional e o STF. Meu amigo, é de cair o mamilo do peito, não tem jeito, se você olhar para um lado, você vê que isso não tem absolutamente nada de coerente, né, você olha aqui, aí vê o Baitula falando isso, até mesmo porque é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não é uma instituição democrática, o povo vai lá para lá por fruto de lobby, não tem eleição, não tem votação, e aí que entra, como eu sempre digo, a PEC, meus amigos, a PEC, exatamente, a PEC, a Propósito de Menda Constitucional do deputado Jordi, que amplia os poderes do Tribunal do Júri para julgar crimes de abuso de autoridade dos ministros do STF, e isso é essa PEC que tem que passar, nós temos agora há pouco mais de 20 assinaturas, precisamos de 171, comecem a pressionar os deputados federais para eles assinarem essa proposta de Menda Constitucional, porque assim nós conseguiremos legitimar a instituição do STF, sim senhor, já que eles chegam lá por fruto de lobby, sem eleição, sem votação direta, nada melhor, meus amigos, do que sentarem no banco dos réus e permitir que o próprio, permitir que o próprio, o próprio povo, julgue-o, ou seja, pela primeira vez nós teremos o povo acima do STF, no topo do poder, é isso que eu tenho para dizer a vocês, muito obrigado por sempre me assistir, não esqueçam de cutucar o link aqui embaixo, se inscrever no canal do Ravox, do professor Alves de Carvalho, por favor, dê essa moralzinha aí para os seus amigos, um grande beijo, um grande abraço, para os homens, para a mulher e para o Baitola, e até breve, meus amigos.